Senhor Geraldo Alvarenga anda pela lavoura orgulhoso olhando para o cafezal, que com muitos frutos ainda verdes, já mostra que a produção para 2014 promete ser boa. A satisfação do cafeicultor não é somente pela promessa de boa safra, é que este ano, esta lavoura de café, qualidade Bourbon, a CJ10, concorreu com sua produção em dois concursos de qualidade. O primeiro deles disputando a categoria de melhor café natural de Minas, em um concurso estadual promovido pela EMATER, em parceria com outras instituições, como a Universidade Federal de Lavras. Neste concurso, o lote conquistou o primeiro lugar. E a premiação é que o café foi a leilão, e uma das sacas foi arrematada por R$ 1.002. Nós estamos indo agora para a segunda colheta, no ano passado fizemos a primeira colheta, e que foi até, para surpresa nossa, um café premiado como o café primeiro classificado no concurso estadual Minas Gerais, na categoria natural. Depois da conquista em Minas, o café participou ainda de um concurso nacional, promovido pela ABIC, a Associação Brasileira de Indústria do Café. Neste, o troféu de segundo lugar reconhece mais uma vez a qualidade. Agora, lotes do mesmo café concorrem a outro prêmio, organizado pela BSCA, Brazilian Special Coffee Association. O resultado sairá em janeiro. Exato, aí esse lote, em função de ter sido campeão mineiro, foi para a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café, e acabou sendo o segundo colocado, e motivo de muito orgulho para nós. Não só a lavoura do café premiado, mas todas as outras da fazenda têm um cuidado rigoroso, desde o cuidado com a planta até o pós-colheita. Além dos cafezais, na propriedade, a reserva ambiental prevista em lei é levada à risca. As alternativas naturais também fazem parte do manejo. O esquema de capinar ruas alternadas reduz em 20% a adubação com nitrogênio, e diminui ainda o impacto ambiental. A colheita do café é prioritariamente mecanizada, mas somente nas lavouras a partir de três anos. Já no beneficiamento, na fazenda há todo o equipamento necessário para a produção do café cereja descascado, que também ganha no fator qualidade. Grande parte da produção daqui é exportada para a Itália. A empresa compradora realiza todos os anos um concurso interno. E para 2013, o café de Sr. Geraldo também é finalista. A expectativa é grande, para saber se o café paraizense receberá também prêmio internacional, mas o resultado só será conhecido em março do próximo ano. A busca constante por qualidade já se tornou critério de produção. Eu digo sempre aqui na fazenda, para a nossa equipe, que às vezes o trato de um ano, tudo que se faz em um ano, você perde em uma semana por descuido no terreiro, na condução da seca, na armazenagem do café. Isso daí pode ser um fator que venha a desandar tudo aquilo que você fez durante o ano. Depois de todo o processo na fazenda, o café passa por uma seleção no armazém. Aqui são selecionados por peneira. Os cafés de peneira mais alta são os mais graúdos e de melhor qualidade. E depois de todas as etapas concluídas, é na xícara, que provamos o sabor adocicado do melhor café de Minas e segundo melhor do Brasil.